Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal, todo mundo chegando, vamos ao comentário. A opinião do jogo entre Internacional e Palmeiras, o empate em 1x1 no estádio Beira-Rio, a primeira coisa que tem que se dizer é que foi um resultado ruim para o Internacional, que enfrentava um adversário direto, tem pretensões na ponta de cima da tabela, empatar em casa, seja lá com quem for, é sempre ruim. Segundo ponto que eu quero colocar para vocês, eu não lembro, eu não lembro de ter visto um jogo na minha vida com dois tempos tão diferentes, com dois tempos tão discrepantes, absolutamente distintos, e existem algumas explicações para isso. Eu vou por partes, eu vou começar sobre o primeiro tempo, que foi impecável por parte do Internacional, impecável. O Internacional dominou a primeira etapa de jogo de ponta a ponta. O Odair escalou um time com a abertura de meio campo, tendo o Lindoso, o Nonato e o Edenilson e o Patrick na extrema esquerda. Eu refuto sempre a ideia que algumas pessoas pejorativamente colocam de que é quatro volantes. Não é. O Patrick jogou de extrema esquerda, o Patrick nunca foi volante na vida, o Nonato nunca foi volante na vida, e o Internacional não esteve em campo com quatro volantes. Tanto que, no primeiro tempo, o Internacional produziu, foi ofensivo, chegou, chutou a gol, teve inúmeras finalizações, construiu chance de gol. O Internacional, no primeiro tempo, esteve absolutamente forte ofensivamente, com produção pelos lados e pelo meio, e defensivamente coeso. E eu quero citar os dois meninos do Internacional que tiveram uma atuação muito boa, especialmente no primeiro tempo. O Heitor e o Bruno Fuchs. Dois jogadores que mostraram que estão prontos para vestir a camisa do Internacional. Termina o primeiro tempo, 1x0 o Internacional, gol do Patrick, e aquela ideia de que, bom, no segundo tempo o Palmeiras deve estabelecer uma pressão, não vai aceitar perder e tal. No segundo tempo, nós fomos muito inferiores ao Palmeiras. Muito inferiores ao Palmeiras. E aí eu quero começar a colocar algumas situações. As substituições do Internacional. Ele coloca, quando toma o gol do Palmeiras, o Wellington Silva no lugar do Nonato, para tornar o time mais ofensivo. Uma necessidade para quem joga em casa. Eu vi algumas pessoas, naquele momento, pedindo que se tivesse tirado o Wendel e colocado o Patrick na lateral esquerda para a entrada do Wellington Silva. Bom, primeiro, que eu acho que em matéria de ofensividade não mudaria muito. Isso se dá, eu acho, que pelo fato, essa cobrança se dá, pelo fato de que o Wendel fez uma má partida. Seria uma explicação, mas, taticamente, para que o Inter se tornasse mais ofensivo, não adiantaria muito. O Patrick fazia um trabalho de condução de bola, de ofensividade pelo lado esquerdo. O Wellington Silva, embora, obviamente, seja mais agudo, entraria, não mudaria o formato ofensivo do Internacional. O que mudaria é tirar um jogador como o Nonato e botar o Wellington Silva. Tá bom. Depois entrou o Pedro Lucas no lugar do Sobs, que estava cansado. E depois entrou o Klaus no lugar do Bruno Fuchs, que sentiu. Quais foram as substituições do Palmeiras? O Palmeiras entra no time do Palmeiras no segundo tempo. Esses jogadores que eu vou citar, eles são banco do Palmeiras. O William Bigode, que é um fabuloso jogador. Lucas Lima, que é um fabuloso jogador. E o Borja, que é um fabuloso jogador. O Palmeiras tem o melhor grupo do país. E, obviamente, se valeu disso no segundo tempo. E, por conta disso, foi superior ao Internacional. Foi superior ao Internacional. Acho que o VAR anulou bem o gol do Palmeiras. Houve um toque de mão na bola. Mas nós, no segundo tempo... No primeiro tempo, nós poderíamos ter feito mais. Poderíamos. Mas, no segundo, nós poderíamos ter tomado mais também. Dois tempos discrepantes. O empate foi absolutamente justo. Embora o resultado negativo do Internacional... Eu sou obrigado a dizer que o empate foi justo. O Internacional não poderia marcar passo dentro de casa, mesmo que fosse contra um adversário qualificado, que vinha com 100% de aproveitamento com o Mano Menezes, que hoje perdeu 100%. Repito, ruim o resultado do Internacional. O primeiro tempo do Inter foi de luxo, de luxo, com essa escalação. Tinha se mostrado ineficiente um Internacional sem condutores de bola ou meio-armador no meio-campo, jogando dentro de casa, só com jogadores ofensivos. Nós fomos mal, assim, jogando na Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil. E nós fomos mal, assim, jogando contra a Chapecoense, mesmo que nós tenhamos ganho-jogo. Hoje, no primeiro tempo, a escalação se mostrou acertada na medida em que o Internacional teve uma produção muito boa. No segundo tempo, o Palmeiras se valeu de um grupo milionário, de um grupo que tem jogadores como Borja, William Bigode e Lucas Lima no banco de reservas. Eles têm mais grupo que todo mundo no futebol brasileiro, obviamente tem mais grupo do que a gente, e essas substituições fizeram do Palmeiras um time melhor que o Internacional no segundo tempo, e por isso as coisas aconteceram. Resultado ruim? Vambora! A gente está brigando na ponta de cima da tabela, perdemos a condição do G4, mas nós temos que ir buscar. É isso aí. Valeu, gurizada!